Reajuste dos combustíveis autorizado para as refinarias já chegou no bolso dos consumidores da capital. OAB vistoria condições de acesso a serviços de atendimento jurídico nos presídios femininos do Estado. Projeto de reajuste da Brigada Militar é protocolado pelo governo na Assembleia com pedido de urgência na votação. CPI da Telefonia da Câmara de Porto Alegre propõe às operadoras mudanças para qualificar serviços. Teatro do SESI é palco de tradicional espetáculo de balé para marcar o final de ano dos industriários gaúchos. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. A Ordem dos Advogados do Brasil está fazendo uma fiscalização nas penitenciárias femininas do Estado. Hoje a vistoria aconteceu no presídio Madre Pelletier. Pâmela está presa há seis meses e aguarda progressão para o regime semiaberto. Ela é uma das detentas na penitenciária Madre Pelletier que utiliza o atendimento jurídico gratuito oferecido pela instituição para reivindicar os seus direitos. Ao todo, 198 detentas podem usar o serviço realizado por duas advogadas. Entre as apenadas, há oito grávidas e seis com filhos. A maioria presa por tráfico de drogas. A cada dia são prestados, em média, 20 atendimentos. A gente atende as presas que solicitam o atendimento. Se elas não solicitam, geralmente porque tem advogado particular, aí não pede o jurídico da casa. Então a gente faz esses encaminhamentos todos, pedidos de visita de familiares, pedido até de visitas íntimas. A maioria das vezes é bem satisfatória. É só bastante espera, mas a gente como é presa, né, a gente tem que saber esperar, tem que saber o tempo, o limite de tudo, o controle, né. Além da assessoria jurídica, as detentas que são mães têm outros direitos. Um espaço adequado para receber os familiares, as condições específicas para amamentar. Portanto, uma série de demandas que a mulher tem o direito e o Estado tem o dever de implementar. A sentença que a condena não pode, de forma nenhuma, limitar o exercício de direitos que dizem respeito à própria dignidade da mulher. Para checar, seu atendimento jurídico está sendo prestado adequadamente a todas as detentas e conhecer a situação das que têm filhos. A OAB realizou uma vistoria em loco nesta segunda-feira. A ideia, em geral, seria verificar as condições do estabelecimento prisional. Além disso, também verificar a questão do atendimento jurídico. Se for o caso, assim como fizemos em outros estabelecimentos, ofertar uma espécie de mutirão para, pelo menos, poder dar um retorno para aquela mulher presa sobre o andamento do seu processo. A visita foi feita em toda a penitenciária feminina. Os integrantes das Comissões de Direitos Humanos e da Mulher da OAB também tiveram a oportunidade de verificar os trabalhos realizados pelas presas do regime fechado, oferecidos por empresas privadas, como digitação, embalagem de temperos e costuras para instituições hospitalares. Em troca, elas são remuneradas com 70% de um salário mínimo. Para qualificar o atendimento às detentas, a OAB já programou uma série de vistorias em outras penitenciárias femininas do Estado. A partir de hoje, estamos inaugurando uma série de visitas de rotina e faremos em todos os presídios do Estado do Rio Grande do Sul, buscando averiguar as condições da execução penal no Estado do Rio Grande do Sul. Portanto, poderemos sair daqui com vários procedimentos no tocante à dignidade dos presos e às condições especificamente aqui das presas mulheres. Pois a campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres também discutiu o tema hoje. Um convênio entre a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres e a Fundação de Economia e Estatística do Estado passa a acompanhar indicadores de vitimização e também do mundo do trabalho feminino para qualificar ações de governo. Os dados são de levantamentos nacionais e regionais, como o censo, as pesquisas de emprego e desemprego e de amostras por domicílio e a relação anual de informações sociais. Os economistas da FEA estão analisando esses números para oferecer um recorte gaúcho da situação das mulheres. Na questão da violência, diferente do Brasil, aqui, a maior parte das mulheres vítimas são mais velhas. Mais de 60% estão acima dos 40 anos. No mundo do trabalho, é crescente a participação feminina na população economicamente ativa, 49,4% em 2012. Porém, as mulheres, mesmo com maior escolaridade, ganham 73,9% do rendimento dos homens nos mesmos postos. O que hoje a gente identifica é isso. Ela até acende o mercado de trabalho, ela consegue se inserir dentro do mercado de trabalho, mas ela não consegue subir profissionalmente. Ela não consegue acender dentro da empresa, porque aí entra o fator discriminatório. Ainda elas continuam tendo rendimentos menores. A proposta é criar um observatório permanente dos dados de enfrentamento à violência do mercado de trabalho e indicadores sociais. As principais mulheres em condição de vulnerabilidade são mulheres muito jovens, chefes de família, com pelo menos um filho de 20 a 24 anos. São as mulheres que recebem aí uma renda de R$ 1 a R$ 70, ou seja, extrema vulnerabilidade. Então, a feminização da pobreza está diretamente vinculada a esta realidade que nós apresentamos hoje aqui. Portanto, são vários indicadores que agora nos colocam num caminho diferenciado. Nós saímos do empirismo, a nossa secretaria não atua somente agora a partir da questão que o movimento social nos apresenta, mas agora com indicadores técnicos através desta parceria com a FE. A CPI da Telefonia da Câmara de Porto Alegre apresentou propostas para melhorar o serviço das operadoras. A implementação das medidas depende dos poderes executivo e judiciário. O relator da CPI da Telefonia Móvel em Porto Alegre apresentou no plenário da Câmara o resultado dos debates da comissão. Entre as propostas dos vereadores está a implantação de um plano diretor de telefonia para estabelecer um equilíbrio entre zonas de sinais de celular intensos e rarefeitos. Este plano deve ser elaborado pelo executivo no prazo de 90 dias e vai estar sujeito a um termo de ajustamento de conduta coordenado pelo Ministério Público. A cobertura em Porto Alegre se dá de forma desigual em todo o território. 100% dele é urbano. A região centro-sul da cidade tem um vazio de cobertura. Então nós estamos propondo que haja um plano diretor da telefonia em Porto Alegre, que o executivo assuma esta gestão. A comissão parlamentar de inquérito foi instalada em maio deste ano, com o objetivo de levantar os problemas de telefonia móvel e fixa enfrentados pelos porto-alegrenses. O documento faz recomendações e traz proposições que vão desde a atualização de leis municipais até a criação de um fundo de inovação e qualificação tecnológica para a capital. Existe um passivo muito grande de multas, mais de 400 multas que foram nessa década aplicado e sem uma solução final da sua cobrança. Então tem processos diferenciados. Nós chegamos a um entendimento que esse montante pode alcançar ou ultrapassar a 500 milhões que Porto Alegre poderia recolher para seus fundos. Quanto mais distantes são as antenas, mais potente é a radiação emitida. Portanto, se você diminuir o número de transmissores na cidade, você vai diminuir a intensidade da radioatividade também. Bom, isto, o importante é então que possamos utilizar a rede de postes e torres existentes na cidade. E nós estamos buscando aqui, sugerindo que o município qualifique isso de forma diferenciada. Hoje em Porto Alegre, os motoristas encontraram preços reajustados em todas as bombas de combustível. O aumento anunciado pela Petrobras começou a ser repassado aos gaúchos no final de semana. Em alguns postos, o litro da gasolina já passa dos R$ 3. A Agência Nacional de Petróleo está fiscalizando possíveis preços abusivos. Tem consumidor reclamando que em alguns postos o aumento foi superior aos 4% para o litro da gasolina e 8% para o diesel, conforme a determinação do governo. O aumento concedido pelo governo não foi abusivo. Abusivo está sendo o preço que os postos estão praticando. E a preocupação é que depois do combustível, outros produtos também possam subir. Sobe tudo por causa da gasolina. O que é que move um país? A gasolina e o diesel, né? E nós, quem depende de frete para tudo que é transporte, sabe como é que fica. Vai subir tudo de novo. Mais uma vez, vamos pagar por isso. Neste posto de combustível, aqui no bairro Santana, o litro da gasolina passou de R$ 2,87 para R$ 2,97. Este é um dos estabelecimentos que passa pela fiscalização da ANP. O proprietário do posto conta que por causa do valor cobrado pela distribuidora, deveria ter repassado quase R$ 0,14. Mas subiu R$ 0,10 o preço do litro da gasolina. Posso provar a vocês com as notas fiscais que o aumento veio de 5,64%. Repassei 3,48% abaixo do que veio para nós em função da concorrência de mercado, porque a gasolina iria passar de R$ 3. A ANP está fiscalizando o reajuste da gasolina e do diesel em todo o estado. A agência recebe denúncia de preço abusivo pelo 0800-970-0267. O reajuste foi sobre a gasolina que sai da refinaria. A gasolina que chega no posto já tem 25% de etanol. Por isso que é incompreensível que o reajuste seja de 4%. Ele tem que ser menor. Então, em momentos como esse, o mercado testa se o consumidor está disposto a pagar um determinado preço. Os preços são livres, mas o consumidor também é livre para escolher. Ele não abastece naquele posto que está cobrando um preço abusivo, procura outro posto. Veja a seguir. Governo protocola com pedido de urgência na Assembleia projeto que reajusta salários da Brigada Militar.